A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Por isso que eu tô... evitando falar. Vamos lá. 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 Um pique só. Um pique só. Olha isso. Olha isso! Maravilha! Me passou! Me deu uma poeira! Agora, vamos até o módulo 8. Vambora, vambora! Está chegando, falta só 5. Ainda bem que essas meninas pararam de correr, senão ia passar vergonha. Olha o tamanho dela, parece adolescente. E passou na minha frente. Ah! Foi a prazer! O meu amigo está aqui, ó! Fêmea e forte! Não acredito! A menina vem passar de novo! Ah, me vou deixar! Vou deixar, vamos morrer! Vou morrer, mas não deixa ela me ganhar! Eu boto o pulmão para fora, mas não deixa ela me ganhar! Ela se deixa para lá! Melhor ela deixar ela ir embora! Ué! Não estou entendendo! O pessoal já está voltando? Pô, já? Achei que a gente ia até o módulo 8! Não é até o módulo 8! Não é até o módulo 8! Não é até o módulo 8! Mas... A gente ia até o módulo 8! O pessoal já está voltando! Corre demais! Esse povo! eu só estou aguentando porque meu companheiro aqui não para eu estou com vergonha olha o pessoal voltando retorno ali na frente então o percurso estava errado vamos sair vocês já estão desistindo, já está voltando rapaz não é fácil correr assim com 5.19 quem está acostumado com 5.45 é difícil olha o suor um frio desse consegui passar mais uma mulher é muita vergonha, muita mulher passando ai consegui pior que ela vai só recuperar o fôlego e vai passar de novo olha o pessoal voltando aqui, esses aqui desistiram foram até ali e desistiram estão tudo voltando e brinquei passou dois não acredito mais uma mulher querendo me passar é muita humilhação eu não vou deixar eu vou morrer mas não deixa ela me passar eu boto a mão para fora mas eu não deixo ela me passar ela está querendo olha o Severino olha o Severino vamos embora dá carona lá o Severino caminhão estou precisando de resgate não gente homem passar tudo bem mas mulher não dá olha ela aí vou agarrar na blusa dela já vamos embora não é possível ela não cansa estou quase vencendo ela no cansaço não está não está com cara que está parando olha só e aí Daniel vamos embora e aí Daniel três quilômetros e meio pence médio 525 pence médio 525 aí Caio posso deixar Caio melhor to ocupado não Caio manda preparar a ambulância para mim quando chegar quando chegar quando chegar para não olha isso e aí oi 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 Consegui deixar ela pra trás Só meio minuto Daqui a pouco ela me pega Tem mais duas mulheres Na frente Vou passar ela só de outra Depois eu morro Aí Caio Daqui a pouco ela me pega A mulher passou de novo Quatro minutos Quatro quilômetros Ô Caio, olha aqui Outra mulher tentando me passar Eu deixo? Não deixo não, né Caio? Pode não, né Caio? Nós somos machistas Não estou aguentando segurar Não estou aguentando segurar Oi? Deixa eu passar no seu negócio Eita Eu, né? Ah, garoto novo pode passar Não tem problema Não, mulher não Mulher não Ai, ai Ai, que vergonha Ela vai ter que pagar a ambulância Ela vai ter que pagar a ambulância Tá chegando Dois quilômetros e meio Dois quilômetros e meio só Agua Agua Ai, eu deixo Ok, eu sei tu, meu, tá? Mais Vesion, mulher Passa o seu avô Vamos lá Vamos lá Ai, ai, ai Oh